A maior operação realmente de polícia judiciária, uma operação necessária, uma operação para garantir a democracia, uma operação para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. A resposta brasileira contra o golpismo foi qualitativamente superior àquela que verificamos em outras partes do mundo e nós devemos e agradecemos também a Polícia Federal Brasileira por essa resposta adequada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti